A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro acontece no dia 5 de agosto no estádio do Maracanã. Para garantir o deslocamento seguro de atletas, voluntários, árbitros e autoridades que participarão do evento, a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça e Cidadania realizou neste domingo um simulado. Diversas forças de segurança participaram do exercício. Cerca de 2 mil profissionais de segurança participaram do simulado. Entre eles, agentes de trânsito, guardas municipais, batedores da polícia rodoviária e militares das forças armadas. Ruas próximas ao estádio do Maracanã, palco da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, foram fechadas para testar o trajeto de chegada de autoridades e atletas. O trânsito do entorno foi reorganizado. Moradores da região e ônibus puderam conhecer os caminhos alternativos planejados para o período. Em pontos estratégicos, militares praticaram os protocolos de vigilância e segurança. Esse é o terceiro exercício que testou o deslocamento para a cerimônia de abertura no Maracanã. Segundo a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça e Cidadania, mais de 2 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal já chegaram no Rio de Janeiro e 3 mil homens e mulheres da Polícia Federal chegarão ao longo desta semana. Toda a operação de segurança dos Jogos será coordenada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional do Rio de Janeiro, legado da Copa do Mundo de 2014, que contou com recursos do governo federal na construção e montagem. O centro estará totalmente operacional a partir do dia 24 com a abertura da Vila dos Atletas. Todas as forças trabalharão 24 horas por dia, 7 dias por semana.